Aqui, olha só, nessa casa de número 2295, morava a Edna dos Santos Souza. Ela sumiu em 2008, com 21 anos. Ela era uma menina de casa, ela não gostava de andar nas casas, ela não dormia fora de casa. Então esse homem está sendo conduzido por estar portando uma arma. A gente aprendeu essas armas, escondidas na casa do mesmo aí, do seu Antônio. Ele está em parceria com o Ítalo, né? Foragido do sistema prisional. Olha só o pânico, o terror que esses moradores aqui, ó, dessa residência e dessa outra aqui passaram. Quando eu fiz o jardim levantar, ele já entrou em cima de mim, bora passar eu lá botar a arma bem aqui na minha testa. Não corre ninguém! Sextou, hein? Sextou! Um forte abraço para você chegando agora nos 23.1 da sua O Dia TV, Rádio TV Piauí Brasil, sistema O Dia de Comunicação Líder. Quando o assunto é credibilidade, aqui Marcos Cardoso, desde criancinha, tamo junto. Sinta-se, meu amigo pessoal. E já eu agradeço a você que nos dá autorização para que possamos adentrar a sua residência, sentar aí ao seu lado, pegar aquela velha pratada contigo e te contar tudo o que a Selva de Pedra sempre nos reserva. Nas últimas 24 horas. Muito obrigado, tamo junto. Até as 12h45, o bicho pega. Esse é o Rota, o mais top zero do almoço. Esse é o programa que não esconde absolutamente nada de você. Sextou, hein? Sextou! Vamos dar um abraço todo especial para você que nos acompanha agora. Vamos juntos até as 12h45, a realidade da Selva de Pedra sem retoque, sem maquiagem. Olha, eu quero aqui agradecer de coração. Ontem foi um dia fantástico. Nós estreamos o quadro pancadão do Rota, estourado, viu? Estourado. Inclusive, eu quero mais uma vez agradecer de coração a você, internauta, que nos deu ontem o primeiro lugar nas redes sociais, viu? Quero mais uma vez agradecer de coração e a nossa equipe naturalmente vê isso com muita humildade. Esse sucesso, essa audiência que você de casa nos dá. Muito obrigado por todo esse carinho. Ontem o Rota bateu o primeiro lugar nas redes sociais. Exatamente, e mais uma vez eu agradeço de coração. Traz pra cá que nós vamos montar aqui, viu? Traz pra cá, viu, Dianitope? A gente monta aqui no ar. Então, mais uma vez, eu agradeço de coração. Ontem nós recebemos aqui nos nossos estúdios o Cabo Mota. O polêmico Cabo Mota, que deu, portanto, um pontapé inicial. Um pontapé inicial no quadro Pancadão do Rota. Eu mais uma vez agradeço de coração a você que esteve conosco ontem. Mais um abraço. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado aí por ter dado um salve. Exatamente por ter nos acompanhado. Muito feliz com esse carinho, com esse feedback dos nossos telespectadores. Muito obrigado. Primeiro lugar nas redes sociais ontem. Primeiro lugar nas redes sociais. Então, mais uma vez, eu agradeço, vejo isso como intuidade. Claro, isso serve pra que possamos continuar do alto dessa tribuna, defendendo os interesses da população. E, claro, sempre, sempre mantendo você muito bem informado. Vamos juntos! Esse é o Rota, o mais topzera do horário do almoço aqui. Marcos Cardoso, desde criancinha, sinta-se sempre, meu amigo pessoal. Olha, dentro de instantes, dentro de instantes, nós vamos conversar com a repórter Mayara Martins. Ela está, nesse momento, na Assembleia Legislativa do Piauí, onde acontece a cerimônia. Exatamente, cerimônia essa que irá conferir o título de cidadania piauiense ao governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e ao vice-governador Mourão. A qualquer momento, a repórter Mayara Martins vai entrar ao vivo aqui com a gente e vai nos trazer maiores informações sobre essa solenidade que confere, neste momento, o título de cidadania piauiense ao vice-presidente Mourão e ao governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Vamos juntos! Eu já trago a primeira situação dentro do Rota. Pagata, presta atenção, você vai conhecer uma história cabulosa. Uma mulher pacata, dada aos amigos, muito solícita, e que todos nutriam por ela um sentimento bastante nobre, um sentimento de amizade. No ano de 2008, ela simplesmente desapareceu. De lá pra cá, a família não obteve mais notícias e faz um apelo desesperado. Quem esteve lá e nos conta essa história é ele, o garotinho da praia. Porque a realidade da selva de pedra está assim. Vai! Conta aí, garotinho da praia. Muito bem, Marcos. Olha só, nós estamos aqui na rua São Francisco, no bairro São Pedro, aqui na famosa prainha, zona sul da capital, Teresina. Aqui, olha só, nessa casa, de número 2295, morava a Edna dos Santos Souza. Ela sumiu em 2008, na época, com 21 anos. Menina educada, que gostava de ajudar as pessoas, principalmente os seus familiares. Ela se vestiu e foi até a escola. Depois disso, poucas informações. Ela, que morava aqui, juntamente com seus irmãos, com a sua mãe, a dona Lindal, com seu pai, seu Jaime, que já é falecido, passou por aqui, abriu a porta e acabou indo pra escola. E depois disso, nunca mais apareceu. Marcos, ela desapareceu em novembro de 2008, quase 11 anos. Imagine só, seus familiares. Sua mãe, dona Lindalva, hoje viúva, uma das suas irmãs, a Elinalda, bastante preocupados. Foram a polícia. Aqui pertinho fica o terceiro DP, mas nenhuma informação. Ela era uma menina de casa, ela não gostava de andar nas casas, ela não dormia fora de casa, ela não tinha visto nenhum. E, se tinha namorado, era muito escondido. Pra mim, não sabia, mas era uma menina boa. Ela falou lá na turmazinha dela, dizendo que tinha uma pessoa que tinha telefonado pra ela, ela ia atender esse telefone, mas também não comunicou a ninguém quem é, quem não. Eu fui até Picos, a cidade de Picos, porque assim que a gente botou as fotos dela publicando nas TVs, deram notícia dela em Picos. Eu recebi essa ligação, constando que ela se encontrava em Picos. Como, justamente, nós, com as condições que a gente se encontrava, mas, graças a Deus, Deus sempre dando conforto ao coração da minha mãe. E aí, a gente ajeitou pra gente chegar até lá. Eu fui, passei 15 dias em Picos. Cheguei até aí aonde, disseram que ela estava. Só que eu fiquei frente a frente com a moça lá, que disseram que era ela, mas não era ela. Muito parecida. Conversei com a jovem, mas não era ela. Cheguei aqui em Teresina. Me deram notícia que tinham visto uma jovem com uma aparência dela ali no rumo do Diceu, naqueles parques ali dos trilhos do metrô. Cheguei até aí lá, também não a encontrei. Nesse tempo, nós gastamos um pouco do que a gente não tinha, mas, graças a Deus, Deus sempre no controle de tudo. E aí, eu sempre falando com a mãe, digo, é, mãe, mas a gente tem que ter fé. Ainda tenho muita esperança de eu ver ela na dentro da minha casa, junto com a minha família, junto com nós todos juntos. Olha, a moça simplesmente desapareceu. Não há um histórico de depressão, de problemas com a família. Ela simplesmente desapareceu. E esse fato aconteceu no ano de 2008. A família procurou a nossa equipe de reportagem para fazer esse apelo. objetivo, lógico, de rever esta moça, muito dada com os amigos, uma pessoa, diga-se, de passagem, sempre muito solícita e que, diante desse cenário, não há nada. Não havia aí um namorado. Enfim, a família realmente, até hoje, até hoje, procura explicações para esse desaparecimento. E nós esperamos... Quem está comigo lá hoje é Tachon ou Jonas Fofa? Tachon, por favor, sua fofa, se der para você colocar mais uma vez a foto desta mulher que ainda se encontra desaparecida, eu agradeço muito. E você de casa pode colaborar. Bota o Marcos App. Se der para colocar o Marcos App na tela, por favor, 9911-2111. Se você conhece, se você viu esta mulher, você pode, nesse momento, inclusive, interagir conosco aqui através do WhatsApp. O Marcos App está na tela, 9911-2111. Você pode participar. Qualquer informação. Se você viu esta mulher, ela está desaparecida desde 2008. E a família acionou a nossa equipe de reportagem, claro, com o objetivo de levar este desaparecimento ao conhecimento da população. Quem sabe alguém pode dar uma informação, alguém que, em um determinado momento, possa ter visto esta mulher. Dá um zap aqui para a gente. Você pode enviar a sua mensagem. Todas as informações serão repassadas para a família, 9911-2111. Desde 2008, a família não tem respostas sobre o paradeiro desta moça, diga-se de passagem, muito carinhosa, dada aos amigos e que, aparentemente, não teria motivos para simplesmente desaparecer. A família continua desesperada e, claro, com uma dúvida, com a pulga atrás da orelha, querendo entender toda a dinâmica, todos os fatos que levaram a essa mulher simplesmente desaparecer. Olha, traz para mim, eu quero falar da emplacadora pontual. A emplacadora pontual, bota na tela, por favor. A emplacadora pontual já atua há vários anos no mercado piauiense e tem um case de sucesso. São muitos caras... Oi? Aí foi. Está certo. Olha, achou? Estou falando aqui com a Paula de Oliveira. Olha, presta atenção. A emplacadora pontual já atua no mercado piauiense há vários anos e possui um case de sucesso, porque são vários casos resolvidos, resolvidos a contento. Muitos clientes satisfeitos e que estão dormindo, não é? O sono dos anjos agora. Porque muita gente negociou um carro e o novo proprietário levou o veículo, só que a transferência não foi realizada, as multas começaram a chegar. A pessoa que vendeu o carro não conseguiu mais localizar a pessoa, o comprador. E aí as multas começaram a chegar, foi aquela dor de cabeça e por esse motivo... Bora comigo. Hoje só tem uma, né? Certo. E por esse motivo... Põe na tela, põe na tela. Se a emplacadora pontual estiver no ponto aí, por favor. E por esse motivo... Foi exatamente por esse motivo que a emplacadora pontual entrou em campo. A emplacadora pontual é credenciada ao DETRAN, que possui o know-how de inúmeros casos resolvidos, finalizados com sucesso. Presta atenção. Então, você que está precisando de renovar o seu licenciamento, alteração de dados, segunda via de circulação de veículo, transferência de propriedade, transferência de jurisdição, segunda via do DUT, renovação de CNH, mudança de permissão para permanente, regravação de saci, muitos outros procedimentos sem ter que se submeter às intermináveis filas do DETRAN. É muito fácil. Você vai ligar agora para o 99710338. Inclusive, boa parte do atendimento, boa parte do atendimento é realizado através do WhatsApp. Você pode, inclusive, já ir adiantando, passando todas as informações para a competentíssima equipe da emplacadora pontual. É credenciada ao DETRAN. Aquele abacaxi que já lhe deu muita dor de cabeça, não tenha dúvidas que a emplacadora pontual vai, de fato, resolver. Basta você tomar uma atitude, liga agora, 999710338. Eu falei emplacadora pontual, credenciada ao DETRAN com o know-how de vários casos resolvidos com sucesso. Eu falei emplacadora pontual. Traz para mim, presta atenção. Olha, eu estou aqui aguardando, eu estou aqui aguardando o repórter Eliezer Rodrigues. Eu acabei de receber uma informação de que um homem teria assassinado a própria esposa. Após o crime, ele teria ligado para a polícia para se entregar. Eu recebo, estou recebendo as informações que esse fato aconteceu, acho que faz uns 20 minutos, 20 minutos aqui na nossa capital, 30 minutos aqui na nossa capital, e o repórter Eliezer Rodrigues está em cima dos fatos e dentro de instantes. Dentro de instantes, a gente sabe que tem essa correria de trânsito, ele vai nos trazer maiores informações sobre esse feminicídio ocorrido hoje na nossa capital. Dentro de instantes, ele teria assassinado a própria esposa e, na sequência, teria se entregado. Nossa equipe ainda está checando as informações, pelo menos essas são as informações que não chegam agora, mas a nossa equipe está checando as informações e dentro de instantes, nós traremos detalhes dentro do Rota, ou mais topzera, do horário do almoço. Olha, eu vou para o intervalo, eu vou para o intervalo, dentro de instantes, nós vamos à Vila Babilônia. Presta atenção, nós vamos à Vila Babilônia, dentro... Oi? Certo, olha, nesse momento acontece a solenidade, uma solenidade que irá conferir o título de cidadania fialiense ao governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e ao presidente, ao vice-presidente Mourão. Nós vamos, nesse momento, à Assembleia Legislativa do Estado, onde está a nossa repórter, Maiara Martins. Boa tarde, Maiara. Está no ponto? Boa tarde, Maiara. Olá, Marcos. Olá, boa tarde. Olá, Marcos. Boa tarde. A gente está aqui na Assembleia Legislativa, onde, nesse momento, começou a discussar o vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão. É ele que recebe aqui pela Assembleia Legislativa o título de cidadão fialiense, uma propositura feita pelo deputado estadual Fernando Monteiro, que é do PRTB, mesmo partido do general Hamilton Mourão. Agora, há pouco, falou aqui, na solenidade, os dois outros homenageados, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e também o vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Afrânio Vilela. Eles agradeceram aqui a propositura e, logo, um pouco antes do general Mourão começar aqui o seu discurso, o governador Wellington Dias fez um pronunciamento também e elogiou o vice-presidente da República, disse que ele tem recebido os governadores, os prefeitos e atendido pleitos que são apresentados. Então, assim, um sinal de que mesmo o governador sendo do Partido dos Trabalhadores, que é um partido que disputou as eleições de 2018 contra o atual governo, o governador, a gente vai suspender agora um pouquinho aqui para você acompanhar um pouquinho o pronunciamento do vice-presidente da República, general Hamilton Mourão. Vamos conferir um pouquinho, Marcos. Cidadão piauense, assim como todos os demais deputadas e deputados estaduais aqui presentes. Autoridades, senhoras e senhores, é com muita honra e tomado de grande alegria que venho à terra dos meus antepassados para receber o honroso título de cidadão piauense, distinção que recebo e levarei como marco de meu reencontro com a terra de meus avós e bisavós paternos. Nos idos de 1912, meu avô Hamilton Mourão, e aqui eu queria destacar uma coisa, ano passado, quando me juntei ao presidente Bolsonaro para iniciarmos a campanha eleitoral, não sei por que colocaram o meu nome político de Hamilton Mourão, que é o nome do meu avô. será que foi predestinação? Não sei. Então, naquele princípio do século passado, após se formar em direito em Recife, ele deixou o Piauí para desbravar o Estado do Amazonas. Lá, constituiu família, teve filhos e se projetou no cenário jurídico amazonense, mercê de sua competência, capacidade de trabalho e extraordinária coragem moral para enfrentar acontecimentos difíceis da história do nosso país que ocorreram naquele período que vai de 1924 até 1937. De lá para cá, muitas coisas aconteceram. Meu pai deixou o Amazonas e se formou na Escola Militar do Realengo no ano de 1934 e como oficial do Exército Brasileiro combateu na Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Naquela época ele era capitão. Foi se casar no Rio Grande Sul, viu, senador Elmano? Mas demorou bastante a se casar também. Onde nasci e vivi boa parte da minha infância e adolescência, sempre ouvindo histórias de meus parentes piauenses e de Pedro II, terra de meus ancestrais. Quis o destino que já adulto pudesse restabelecer contatos com meus parentes paternos, primos e primas, piauenses, sempre tão amáveis, acolhedores, e envolventes e que despertarem em mim o interesse de buscar minhas origens, junto a essa gente simpática e tão receptiva do Piauí. Receber essa homenagem é, além do reencontro com o início da minha história, uma ótima oportunidade de conhecer essa terra ávida por desenvolvimento e cheia de disposição para o crescimento, modernização e inovação. essa volta ao passado vivida hoje por mim a compartilho com cada um dos piauenses que me recebe e homenageia com tanta distinção e fidalguia, aproveitando a ocasião para ressaltar que o Brasil depende de cada um de nós para garantir um futuro seguro, digno e promissor para as gerações vindouras. O mundo passa por um momento de grandes modificações, com o surgimento de novos parceiros econômicos e inúmeras oportunidades de progresso e desenvolvimento. Dentro desse contexto, a nação necessita de mais entendimento, segurança e oportunidades de crescimento. temos que deixar de discutir no varejo para discutir somente no atacado. O governo do presidente Bolsonaro tem se empenhado em mudanças profundas em nossa sociedade, em um projeto de Estado que visa o bem comum, a liberdade e a segurança das futuras gerações. Dessa forma, convido a sociedade desse generoso Estado a juntar-se a nós na busca de soluções mais justas e duradouras para toda a nossa nação. Por fim, agradeço a essa gente generosa e acolhedora que, por intermédio do seu poder legislativo, me distinguiu com o honroso título de cidadão piauense e me proporcionou a oportunidade de voltar às origens, conhecer a terra de meus ancestrais nesse Piauí, de clima tão parecido com o seu povo. acolhedor e caloroso. A todos desejo saúde, força e união. ao tempo que agradeço a vossa presença de autoridade e demais convidados, declaro encerrada a sessão. da sessão. A sessão. A sessão. A sessão. A sessão. conferimos, portanto, você de casa acompanhou a solenidade que conferiu o título de cidadania piauiense ao vice-presidente da República, general Hamilton Mourão. Só lembrando que nós utilizamos, portanto, as imagens que nos foram cedidas pela TV Assembleia do Estado do Piauí. Nossa equipe esteve lá, presente durante toda a solenidade, mas nós utilizamos, neste momento, as imagens da TV Assembleia do Estado do Piauí. Nesta solenidade, vale ressaltar que também foi conferido o título de cidadania piauiense ao governador do Distrito Federal Ibanez Rocha. Continua o Rota, continua o Rota. Até as 12h45 eu conto para você o que a Selva de Pedra nos reservou. Nas últimas 24 horas eu vou para o intervalo e na volta presta atenção. Lembrando que você também pode nos acompanhar através do Instagram a Davi Cantor, se você puder colocar aí o Instagram do Marcos Cardoso, vou ficar muito feliz, tá bom, meu querido? Bota aí, olha, você pode me acompanhar lá pelo Instagram, bota aí Marcos Cardoso com o K Rota. Marcos Cardoso Rota, você também nos acompanha através do Instagram, dá uma passada lá, dá um salve, dá o ar da sua graça. Vai ser um prazer recebê-lo lá no Instagram. Marcos Cardoso com o K Rota. Esse endereço também serve para você me encontrar no Facebook, na plataforma Facebook, você também nos encontra lá com Marcos Cardoso com o K Rota. Marcos Cardoso Rota e muito obrigado mais uma vez para você que está chegando agora nas minhas plataformas, nas minhas, nas minhas, nas minhas contas digitais. Viu? Vamos juntos até as 12h45. Esse é o Rota, eu estou indo para o intervalo na volta, nós vamos à Vila Babilônia, onde um ninja foi preso pela polícia com duas armas do Peter Pan. A bronca é louca! E eu trago todos os detalhes após o intervalo do Mais Topzera do horário do almoço, o programa que não esconde nada de você. A onda agora é Rota! Ah, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou!